Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Esse ataque te faz imatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus das asas É só pra que te faz imatível, te mostra o teu valor O que te faz imatível, te mostra o teu valor